Olá, bom dia! Ministro da Saúde faz apelo para aumentar a vacinação contra polio. A partir de hoje, todas as capitais do Brasil passam a ter internet 5G. Black Friday. Correios lançam campanha e estimam aumento de 8% no envio de encomendas. Quinta-feira, 6 de outubro, o Brasil em Dia já está no ar. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. Os Correios lançaram a campanha Black de Milhões, com oferta de produtos e serviços para a Black Friday deste ano, que ocorre no fim de novembro e movimenta o comércio eletrônico com promoções e descontos. Comprar pela internet tem se tornado cada vez mais fácil e seguro. E com o mês de novembro se aproximando, já tem gente pesquisando preços para a Black Friday, como a Ana Luíza e a Maria Eduarda. Eu tenho uma lista de coisas que eu quero comprar, então como eu já sei mais ou menos o valor, na Black Friday eu vejo se está compensando ou não. Minha expectativa para a Black Friday este ano está muito alta, tanto porque eu vendo e porque eu também gosto de consumir as coisas. Então eu espero que dê tudo muito certo. Lançada nesta quarta-feira, a campanha Black de Milhões dos Correios prevê um aumento de 8% no envio de encomendas em relação a novembro do ano passado. Em 2021, foram 19 milhões de encomendas postadas no período da Black Friday, sendo mais de 3 milhões em apenas um dia. Cada vez mais os Correios investem em tecnologia em toda a nossa cadeia de produção, em nossas capacidades, plataformas operacionais, no sentido de que os serviços, as entregas sejam cada vez mais rápidas, mais seguras e com a qualidade esperada pelos nossos consumidores, pelos nossos parceiros. Para tornar o atendimento mais seguro, os Correios oferecem ainda opções como clique e retire, os lockers, que são armários inteligentes, instalados nos principais centros urbanos do país, e o Correios Log, voltado para empresas de comércio eletrônico, como a do RUNAM. A gente tem colocado, alocado nossos produtos no operador logístico dos Correios, e os Correios têm feito esse diferencial para pequenas e médias empresas, Então, tem atingido todos os parceiros com essas soluções e, para nós, tem sido fundamental essa parceria. Com as cinco cidades do norte do país que ativam hoje o 5G, todas as capitais do Brasil passam a ter essa tecnologia. De acordo com a Anatel, as operadoras têm até o fim de novembro para ligar as estações previstas para a região norte. A implantação do sinal em todas as regiões brasileiras deve ser realizada até o final de novembro. O início da operação do 5G no Brasil ocorreu no dia 6 de julho, com a ativação do sinal aqui em Brasília. A promessa é que o 5G vai trazer mais velocidade para baixar e enviar arquivos, reduzir o tempo de resposta entre diferentes dispositivos e tornar as conexões mais estáveis. Mas até em locais onde a tecnologia já foi implementada, ainda há muitas dúvidas sobre o funcionamento. Eu tenho algumas dúvidas, eu não sei se aonde eu moro vai pegar, por exemplo, porque eu sei que a distância é curta do alcance do 5G. Eu tenho um aparelho compatível, mas ainda não estou usando ainda. Eu sei que já chegou para a gente utilizar no dia a dia, eu não sei se é por causa do chip, ainda que eu não fiz a atualização. Segundo a Anatel, não basta o 5G ativado na região. Para ter acesso à internet móvel de quinta geração, o usuário precisa ter um celular habilitado. A agência disponibilizou na internet uma lista de aparelhos homologados para navegar na nova frequência. Nós temos no Brasil 260 milhões de linhas móveis. Então, tem-se uma troca natural de 25% da base, 20% a cada ano. Então, para todo mundo ir trocar a base, temos a expectativa de cinco anos, pelo menos. Cabe a Anatel liberar a ativação do sinal do 5G. Para conceder autorização, é necessário que as operadoras obedeçam a alguns critérios, como instalação de antenas na quantidade mínima exigida pelo edital e a distribuição de kits de recepção do novo sinal das TVs parabólicas à população de baixa renda inscrita no Cadastro Único do Governo Federal. O estudante Ramon não vê a hora para acessar a nova tecnologia. Estou esperando aí, deve ser tecnologia boa, deve ser mais veloz, né? Estou ansioso para usar. O ministro da Saúde fez um apelo para que os pais vacinem seus filhos menores de 5 anos contra polio, que pode levar à paralisia infantil. Mesmo erradicada no Brasil desde 1994, o retorno da doença preocupa. Até agora, pouco mais de 50% do público-alvo foi imunizado. A meta é chegar a 95%. Leve seus filhos para a sala de vacinação, porque as vacinas estão lá, esperando para que tenha o seu destino. Qual o destino dessas vacinas? Evitar polio. E eu não quero mais brasileiros com poliomielite, uma doença tão antiga, já erradicada, que pode ser evitável com vacinas. Um seminário em Brasília debateu o futuro da indústria farmacêutica no país e destacou a importância do setor para a economia e o enfrentamento à pandemia de covid-19. O encontro reuniu indústrias farmacêuticas e representantes do governo federal. Entre os temas, a importância das pesquisas no desenvolvimento deste setor, que movimentou 147 bilhões de reais no ano passado, 13% a mais que em 2020. E a importância da parceria entre cientistas, empresas e o governo. Percebeu-se que a ciência é a base da solução quando se quer resolver problemas de saúde, em especial de saúde pública. Outro assunto debatido foi a chamada transferência de tecnologia, quando um país faz acordo com outro para repassar conhecimentos científicos e assim produzir insumos farmacêuticos. Foi um acordo desse tipo que possibilitou a Fiocruz, em parceria com a biofarmacêutica britânica AstraZeneca, desenvolver uma das vacinas usadas na prevenção à covid-19 no país. A pandemia de covid-19 foi um divisor de águas. Foi um momento no qual o conjunto mais amplo da sociedade brasileira se deu conta da importância crucial de termos, no Brasil, uma indústria farmacêutica firme e consolidada. Com domínio das tecnologias mais avançadas e canais fortes e estáveis com fornecedores de insumos externos. O governo federal destacou que quer mais autonomia na produção de insumos farmacêuticos ativos, os chamados IFAs, fundamentais para a produção de vacinas. No passado se fez uma opção de trazer esses IFAs da Ásia. Durante a pandemia se viu que somente a Ásia não conseguiria suprir as necessidades do mercado global. Nós temos que criar as condições para que a iniciativa privada produza esses IFAs aqui no Brasil. O Ministério da Saúde, secretarias estaduais e municipais são os principais compradores de medicamentos produzidos pela indústria farmacêutica nacional. Esse mercado aumentou nos últimos anos. Governos, clínicas e hospitais compraram 74% da produção entre 2017 e 2021. A população também está comprando mais remédios. Nesses quatro anos houve um aumento de 55% nas vendas no varejo. O governo federal faz um alerta às famílias que recebem o Auxílio Brasil. Elas precisam cumprir os compromissos assumidos como contrapartida para ter direito ao benefício. Para receber o Auxílio Brasil, é preciso cumprir requisitos de saúde, como vacinação e acompanhamento nutricional de crianças menores de 7 anos e pré-natal de gestantes. E de educação, como taxas mínimas de frequência escolar. Essas condicionalidades são compromissos assumidos tanto pelas famílias beneficiárias quanto pelo poder público no reforço ao acesso a direitos sociais básicos. Na retomada dos critérios para o recebimento do benefício, foram considerados os resultados mais recentes das duas áreas. Na educação, segundo as taxas de junho e julho, foram acompanhadas 13,1 milhões de crianças e adolescentes, sendo que 94% cumpriram a frequência escolar exigida. Já na saúde, foram 21,8 milhões de acompanhamentos no primeiro semestre do ano. Mais de 97% das crianças e dos jovens cumpriram as condicionalidades de vacinação e vigilância alimentar e nutricional. E 99,9% das gestantes realizaram o pré-natal. As penalidades por descumprimento dessas exigências estavam suspensas até março deste ano, por causa da pandemia de Covid-19. Agora, os efeitos voltam a ser aplicados, mas ainda em forma de advertência. Ana Maria, que recebe o auxílio, disse que está com a situação das crianças em dia, mas que já recebeu o alerta do governo. No comprovantezinho, quando a gente vai fazer o saque, vem avisando. Eu tenho três filhos, todos estão com vacina em dias. Todos que estudam estão com presença escolares. Quando a gente faz todo o batimento das condicionalidades do programa, como a questão da saúde, como também a presença dos filhos e dos beneficiários nas escolas que a gente acompanha, também o andamento do aprendizado das crianças que estão inseridas no programa Auxílio Brasil, a gente consegue fazer o pagamento o quanto antes para também estar auxiliando a população brasileira. O Estatuto da Criança e do Adolescente vai ser traduzido para a língua indígena ticuna. O objetivo é fazer com que essa etnia indígena conheça os seus direitos e que eles possam ser garantidos. Falada por mais de 40 mil pessoas, a língua ticuna é usada em materiais didáticos feitos pela Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, para povos indígenas que habitam a região amazônica. Com a portaria assinada, adultos e crianças terão a garantia de acesso aos direitos básicos garantidos pela lei brasileira. Traduzir o ECA para fazer com que chegue nessa população, a partir de agora a gente vai correr contra o tempo, a gente quer que todos saibam que as crianças indígenas também são prioridade, né? Todas as crianças são, mas as indígenas agora a gente tem, vamos dizer assim, uma dívida com essas crianças e a gente precisa correr contra o tempo. Então, na verdade, simboliza que essa proteção agora é real. Criado em 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente é o marco regulatório dos direitos humanos para a população abaixo de 18 anos. Dentre as garantias criadas pelo ECA, o direito à educação, à saúde, ao esporte e ao lazer. O Diário Oficial da União registrou momentos históricos e passou por mudanças ao longo dos últimos 160 anos. Para celebrar a data, foi realizada uma cerimônia na imprensa nacional. O Diário Oficial da União divulga atos dos poderes executivo, legislativo e judiciário e foi feito para garantir a transparência das ações diante da sociedade. Foi criado em 1862 por meio de uma lei imperial e a primeira edição circulou no dia 1º de outubro. De lá para cá, o país acompanhou pelo dou atos como a Lei Áurea, que aboliu a escravidão em 1888, o voto feminino e a Lei Maria da Penha. Toda essa história foi lembrada em uma cerimônia na imprensa nacional que contou com a participação de servidores, ministros e estudantes. Também foi lançado um selo alusivo em comemoração aos 160 anos do Diário Oficial da União. Comemorar essa data com o selo comemorativo é muito importante para nós, destaca esse papel do Diário Oficial da União. Com os avanços tecnológicos, em 2017, o dou passou a ser exclusivamente eletrônico e disponibilizado no site da imprensa nacional ao público em geral. E só este ano já registrou cerca de 48 milhões de acessos. Faz parte do Brasil, da sua história, da democracia, de tudo que a gente tem de relevante. A gente fica por aqui para rever as reportagens desta e de outras edições. Acesse as redes sociais da TV Brasil. Uma ótima quinta-feira para você e nos vemos amanhã de novo, às 8 da manhã, aqui no Brasil em Dia. Até lá, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri